Olha, vamos falar agora de um assunto, o Elivaldo Barbosa continua aqui com a gente, porque a CHESF, a parte da CHESF que funciona no Piauí, pode deixar de funcionar aqui. Quem vai explicar para nós é Yala Sena, que está no CidadeVerde.com, na redação do CidadeVerde.com. Yala, essa notícia é preocupante. Boa tarde para você. O que é que você tem de informação a respeito desse fato, Yala? E quais as consequências disso? Boa tarde, Joel. Sou Elivaldo. Boa tarde a todos. Mais uma baixa aí para o Estado do Piauí, Joel. Sua direção nacional da CHESF comunicou que fará a extinção de um departamento que funciona no Estado. Será desativado o Centro Regional de Operação, que é aquele setor que é responsável justamente para restabelecer o sistema de energia elétrica que acontece durante os apagões. A partir de agora, o Piauí fica sem o serviço, ficará sem esse serviço e será subordinado ao Estado do Ceará. Semana passada, o novo presidente da CHESF, que é o Fábio Lopes, ele esteve em Teresina, já teve uma conversa com os funcionários da CHESF, que fica ali no bairro Tabuleto, comunicando, já confirmou que vai haver essa extinção do serviço e esse deslocamento aí para o Estado do Ceará. É um setor, esse Centro Regional de Operações, ele funciona há mais de 40 anos e é uma segurança, nos dá uma segurança aqui no Piauí para em casos de black house. Ele serve para transmissão, vários serviços, mas também ele nos dá essa segurança também nesse setor de apagões, Joel. A notícia foi bastante criticada pelo Sindicato dos Urbanitários, que é contra, disse que é um prejuízo incalculável. O governador Wellington Dias também já foi comunicado dessa decisão da CHESF e também é contra esse deslocamento, essa extinção aqui do Piauí e essa saída desse serviço para o Ceará. E o deputado Júlio César, que é um crítico ferrênio dessa decisão, ele também fez um apelo e um protesto lá na Câmara. Vamos ouvir aí um trecho do que ele falou, Joel. O Piauí está um dos estados do Nordeste que mais cresce o setor elétrico e esse, toda a produção de energia vai entrar no sistema CHESF e querem tirar para levar para Fortaleza, que já tem um centro de operação lá funcionando. Eu quero fazer um apelo ao diretor de operação, João Henrique. João Henrique, reveja a sua posição, porque nós vamos protestar. Estava lá ao lado do presidente anunciando a extinção e levando para Fortaleza, que já tem um centro de operação. Então eu faço o apelo para que seja mantido no Piauí. Não é, Yala? Yala tem detalhes no CidadeVerde.com, você pode acessar o CidadeVerde.com para ter detalhes. Elivaldo Barbosa, inclusive, tentou falar com o governador hoje, que teve uma audiência na Justiça Federal, Elivaldo Barbosa, mas saiu sem falar com a imprensa. É verdade, Joel. Essa audiência, ninguém tomou conhecimento do conteúdo dela, mas deve ser um tema federal. Foi à Justiça Federal conversar com o juiz Márcio Braga. O juiz federal Márcio Braga foi uma audiência, portas fechadíssimas. Na saída lá, o veículo do governador, com segurança e tal, não atendeu a imprensa. Então, ninguém sabe o que foi tratado nesse encontro lá do governador Wellington Dias com o juiz Márcio Braga. Detalhe, o juiz Márcio Braga Magalhães, da segunda vara da Justiça Federal, que, por acaso ou não, é o juiz que julga a história da venda da Eletrobras. Eletrobras Equatorial. Coincidentemente, também trata dessa história do sistema elétrico no Piauí. Embora a Eletrobras Equatorial não tenha nada a ver com o Chess, uma distribuidora. Mas, de qualquer forma, houve essa audiência do governador. Yala, queria te agradecer. Detalhes desses assuntos estão no cidadeverde.com, você já pode acessar. Obrigado, Yala. E da redação do cidadeverde.com, vamos à Brasília. Lá está Délio Rocha, que vai trazer mais detalhes para nós a respeito dessa situação crítica. Délio, boa tarde para você. Obrigado, meu Deus. Joelso Giordani, boa tarde para você. Boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O deputado Júlio César, que apareceu agora aí comentando sobre isso e que fez o pronunciamento na Câmara na semana passada, exatamente questionando essa mudança do centro de distribuição do Piauí para o Ceará. Ele hoje, Joelso, esteve com o presidente Jair Bolsonaro, numa reunião no Palácio do Planalto, conversou sobre vários assuntos envolvendo interesses do Piauí e da região Nordeste como um todo. E eu queria, aqui, ele está do meu lado, queria começar essa entrevista querendo saber quais, se essa questão do centro de distribuição, deputado, se foi tratada também nessa reunião de hoje. Boa tarde. Nós tivemos uma agenda muito extensa. Extensa do Nordeste, do Piauí, dos municípios. Nós achamos que este assunto vai ser resolvido. Porque, se não for resolvido, nós vamos trazer para a bancada. O presidente Bolsonaro ficou de vir participar de uma reunião da bancada do Nordeste, ele e o ministro da Economia, para discutir os problemas que nós tratamos lá. Então, senhor presidente da Achesse, senhor diretor, reveja. O Piauí tem esse centro desde 1975, quando só tinha Boa Esperança. Agora tem Boa Esperança, que produz 234 megawatts de energia e tem a energia eólica e solar que dá mais de 2 mil megawatts. E essa energia pode até não ser da Achesse, mas entra no sistema Achesse e a operacionalização vai ser da Achesse. Levar para Fortaleza, que já tem um centro, é discriminar e, quem sabe, subestimar o estado do Piauí. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Reveja. Então, nós tivemos com o presidente e tratamos, dentro do Pacto Federativo, a divisão do bolo tributário. Mostrei ao presidente que, em 88, quando houve um avanço do pacto, o governo criou a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. E o que é esta contribuição? Era o imposto de renda da pessoa jurídica. E foi criado com o nome de contribuição para não dividir com o estado e município. E eu estou lutando para que o governo retorne para a base do imposto de renda, como era no passado, e divida com o estado e município. Aí você pergunta, o que é que isso representa, deputado? Olha, só no ano passado, o governo arrecadou 78 bilhões de reais e ficou com o dinheiro todinho. Se tivesse no imposto de renda, ele só ia ficar com 51%. 49% seria dos estados e do município e do FNE, dos fundos constitucionais das três regiões. O presidente achou a ideia interessante, como também tratamos dos problemas regionais. Dos problemas regionais. Querem pegar o Banco do Nordeste e juntar com o BNDES. Mostrei para o presidente que o BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Esse S é do Sul e Sudeste. Não tem nada de social. O dinheiro fica quase tudo no Sul e Sudeste. O Nordeste tem menos de 10% da média histórica dos últimos 15 anos. E teve ano que teve menos de 5%. Então, nós não aceitamos isso e o BNDES tem que continuar sendo o banco, porque é o banco que mais investe. Os maiores investimentos são financiados a média e longo prazo pelo Banco do Nordeste. O problema do microcrédito é um das políticas, é um dos bancos que tem a maior experiência na América Latina de microcrédito. Mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas. Então, nós queremos manter o Banco do Nordeste no Nordeste como uma coisa importante para o seu desenvolvimento. Já acabaram com a Sudene, estão acabando com o Denox. Eu mostrei para o presidente a importância da Sudene na época do Finó, da Sudã, na época do Finan. Já mostrei para o presidente e tudo eu levei comprovantes. A série histórica e a diminuição dos recursos para o Nordeste. Então, nós temos mostrado tudo isso e precisa ser revitalizado a Sudene, como também o Denox. Esse problema dos açudes, que tem mais de 100 açudes aí com ameaça de rompimento, é problema de dinheiro. O Denox, às vezes, tem 400 mil para investimento, libera 40, 30 mil, milhões. 400 milhões, 30 ou 40 milhões. Não dá para manter essa estrutura toda. E, além do mais, o Denox precisa ser revitalizado, porque teve 14 mil funcionários, só tem mil e pouco, e a mais da metade vai se aposentar este ano. Deputado Júlio César, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson Jordani, lembrando que o deputado Júlio César, ele coordena a Frente Parlamentar do Nordeste. Além disso, ele foi reconduzido agora à vice-presidência da Frente Parlamentar do Agronegócio. Daí, ele tem essa facilidade, esse trânsito maior com o presidente da República. E, nessa reunião de hoje, ele tirou, então, do presidente Jair Bolsonaro o compromisso de que, na próxima reunião da bancada nordestina, que o presidente vai participar, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes. João Elson.